Chega Romeiro, chega Romeira, dá uma olhadinha como tá lindo aqui o Santuário São Francisco das Chagas O ônibus ali que faz a volta no entorno da Torre de São Francisco Romaria destinado se aproximando E aqui no canal Rony Observador você vai estar por dentro e acompanhar toda a cobertura Desta grande e última Romaria Aqui em Juazeiro do Norte Você vai ver a movimentação e animação do Romeiro Aqui no Santuário São Francisco Você vai ver também lá na Matriz, no Horto do Padrinho Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso Você Romeiro, você Romeiro, seja muito bem-vindo Você que já bem conhece aqui e é assinante, inscrito aí do canal Mandar um forte abraço aqui para os irmãos Romeiros De tantos estados e lugares que comentam a eles Rony manda um abraço para nós Lembrando de você aqui dizendo Forte abraço para você Romeiro da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco, de Sergipe, do Maranhão, da Bahia Forte abraço você Romeiro dos mais diversos estados aqui da nossa região Norte e Nordeste Vai ser maravilhoso A Romaria de Finados Olha o ônibus de Romeiro Olha o ônibus de Romeiro E Alagoas Maravilha, maravilha Show E já peço para você aí colocar nos comentários Coloque nos comentários Coloque nos comentários Da onde você está vendo esse vídeo Qual a sua cidade Qual o seu estado Show Lindo ônibus de Romeiro Maravilha Show de bola Em preparação para a Romaria de Finados Show Essa é a dança dos ônibus Do Azeiro do Norte Santuário São Francisco das Chagas Lindo demais Muitos ônibus de Romeiro A animação do Romeiro Romário Romário no seu carro particular Show Show do Romário Maravilha 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 Deus abençoe Cada Romeiro Cada Romeiro Que faça aqui Para o Juazeiro do Norte Show Show E dá uma olhadinha Os ônibus que acabaram de fazer ali a volta no entorno Da Torre de São Francisco E aqui os outros ônibus que se encontram Estacionados O Romeiro que está aqui no Santuário De São Francisco Está lindo Lindo demais E lembrando que aqui Romeiro Romeiro Aqui é só uma preparação Para a grande romaria De Finados Que acontecerá no final deste mês De outubro Até o dia Dois Que realmente é o dia de Finados Show de bola Em Juazeiro do Norte Santuário São Francisco das Chaves Lotadinho Como você está vendo aí Acompanhando de ônibus E amanhã Iremos estar fazendo ali A cobertura Dos que já estão aqui em Juazeiro E que estão lá Passando Pela Pelo monumento do Padre Cesto Lá no Horto Maravilha Maravilha Olha também como está lindo O Passeio das Almas ali Com muitos rumeiros Passeando Passeando Aí no Passeio das Almas Show hein O ônibus ali fazendo a manobra Para estar fazendo aquela volta Tradicional volta No entorno da Torre de São Francisco Show Então vai olhando O ônibus ali fazendo a volta No entorno da Torre de São Francisco Pedindo as bênçãos do mesmo Para a sua viagem E de volta Olha o ônibus ali Que já vai para outro ponto Ou mesmo para a sua pousada Com os rumeiros Que já fizeram a visita Aqui no santuário Show de bola hein Maravilha Maravilha Muitos ônibus de rumeiro Nessa tardinha Visitando aqui o santuário São Francisco das Chagas Para você rumeiro Você rumeira Que não pode estar vindo Vai acompanhando aí Você vê toda a movimentação E atualizando para você As imagens Daqueles que estão aqui Em Juazeiro do Norte Fazendo a sua romaria Olha o rumeiro Que se encontra aqui Na frente do santuário Bem como ali os ônibus De rumeiro Aqui a frente deles Muitos rumeiros Visitando Juazeiro Pertinho aqui Da romaria de finados Muitos já adiantam A sua viagem Para não estar pegando Aquilo aglomerado Juazeiro fica lotadinho De tantos rumeiros Que passam por aqui Nessa grande romaria De finados A última deste ano Grande romaria Claro né E aí no canal Já tem a cobertura De todas as romarias Que já aconteceu Aqui neste ano A romaria das candeias A primeira A romaria do padrecisco De São Francisco Da mãe das dores E você não pode ficar de fora Rumeiro Dessa outra romaria Que vai ser justamente A romaria de finados Tá bom Fica aqui para você Esse registro Dessa primeira Passagem do rumeiro Se preparando Para essa grande romaria Tá certo Forte abraço para você Deus abençoe Hoje e sempre Graça e paz Da parte de Cristo Jesus De São Francisco Das Chagas Do Padre Cícero Da mãe das dores E não resta dúvida De nosso Senhor Jesus Cristo É sempre lindo Ver Juazeiro do Norte Com a presença Do Romeiro É sempre lindo E ver Você Romeiro Você Romeira Aqui em Juazeiro do Norte Trazendo a sua alegria A sua fé E a sua esperança E aí você vai ficar Com toda a cobertura Dessa romaria De finados 2024 Deus abençoe Forte abraço